Primeiro clássico do Sergipão 2010, o Itabaiana foi mais competente e acabou com a invencibilidade e confiança no campeonato. Veja na reportagem de Fábio Teles e Remy Costa. Poucas emoções no primeiro tempo e as defesas não dão chances aos atacantes. Eles bem que tentam e nada conseguem, até que no último minuto bola na área e o goleirão Pantera entrega o ouro. No segundo tempo, Fabinho agradece. Itabaiana 1 a 0. No segundo tempo, vem a chuva e o confiança volta com o Robson Saci. E ele entra no jogo com a inspiração de sempre. Ninguém segura o Saci e Érico evita o gol de empate. Saci tabela até com o árbitro da partida, mas não consegue empatar o jogo. Aí, confiança todo lá na frente e o Itabaiana acerta um contra-ataque mortal. Madisson livre e toca por cima do goleiro Pantera. Golaço, 2 a 0. A defesa fica meio atordoada. E em mais um lançamento tricolor, Alex Paraíba perde a chance do terceiro gol. O dragão não desiste. E o garoto Maurício dá trabalho ao goleiro Érico. No escanteio, o goleirão do Itabaiana vacila. E a bola vai parar no fundo do gol. Bira leva o crédito do lance. Saci volta a atacar. E Mazinho não deixa. Pior pra ele. E recebe cartão vermelho. Mesmo com um jogador de vantagem, o dragão não consegue o empate. Itabaiana 2. Confiança 1. Caio, o último invicto do campeonato. Era o confiança. Que mesmo com a derrota, segue líder. O Itabaiana consegue a segunda vitória. E entra no G4 do Sergipão 2010. Graças a Deus, fomos felizes. Os dois oportunidades que conseguimos, fizemos os gols. Mas aí agora é trabalhar. Pra que a gente possa dar continuidade ao trabalho durante a competição. E progredindo cada partida. A gente tem que ter cabeça na hora da derrota. Eu acho que a gente é um time maduro. Já que a gente perdemos no clássico. Eu acho que a cobrança vai existir. É normal isso. Mas a gente tem que saber que a gente ainda é o líder. E vamos buscar continuar na liderança.